E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um módulo que é sensacional, é o módulo do Magisk, chamado de ADB e Fastboot for Android NDK. Esse módulo vai estar instalando os binários do ADB e do Fastboot aí no seu dispositivo. Ou seja, graças a esse módulo, você consegue executar comandos do ADB e do Fastboot em outros dispositivos Android, utilizando um cabinho OTG. É só conectar uma ponta do cabo OTG no seu aparelho e conectar outra ponta aí utilizando um cabo USB no outro dispositivo e executar comandos do ADB e do Fastboot. Sei lá, você precisa executar um comando do ADB Shell, pluga os dois dispositivos utilizando o cabinho OTG, coloca lá o ADB Shell e já era, você vai conseguir executar comandos do ADB igual a no computador. Ou melhor, você precisa executar comandos do Fastboot, que é desbloquear o bootloader de outro dispositivo, que é restaurar a ROM original de outro aparelho. Cara, você vai conseguir utilizar o Fastboot igual no PC, então os comandos lá do Fastboot. Tudo isso graças a esse módulo com um cabinho OTG. E como a gente está falando de um módulo do Magisk, para você conseguir instalar ele, é necessário um dispositivo com root do Magisk para conseguir instalar o módulo. Além disso, para conseguir executar os comandos, é necessário um aplicativo de terminal. Então, você baixa o aplicativo de terminal de sua escolha. Nesse vídeo, eu vou estar utilizando o Termux, mas fiquem livres para escolher o aplicativo de terminal que vocês quiserem. Então, vamos para o vídeo, eu vou mostrar para vocês baixando, instalar o módulo e depois fazendo alguns testes. Beleza, vamos começar baixando o módulo do ADB do Fastboot. Esse módulo está aqui nesse ponto do XDA. Vou tirar o link na descrição do vídeo para quem tiver interesse. É só vir aqui e procurar por esse ADB mais Fastboot Installer, tocar e vai baixar um arquivo. Aqui eu não vou estar baixando porque eu já tenho esse arquivo baixado, então ele fala que está fazendo hoje novamente. Eu vou tocar no botão de cancelar, mas é só baixar o zip do módulo. Depois que você baixar o zip do módulo, é só abrir o aplicativo do Magisk. Vai na aba de módulos. Toca no botão de instalar a partir do armazenamento. E é só procurar pelo módulo, o meu já aparece ali, aquele Update ADB Installer. Toca ali e ele vai começar a fazer a instalação do ADB do Fastboot. Finalizado, é só tocar no botão de reinicializar e vamos ver se o nosso app já vai estar com o ADB do Fastboot instalado. E vamos ver se a gente consegue executar os comandos e derivados. Dispositivo inicializado, para estar executando os comandos é necessário um emulador de terminal. Você pode utilizar o aplicativo do Termux ou você pode baixar qualquer aplicativo de terminal aí na Play Store. Tem material terminal, tem vários. Aqui eu vou estar usando o Termux porque eu já tenho ele instalado, mas use um terminal de sua escolha. Aqui eu vou estar abrindo ele. Terminal aberto, vamos estar elevando ele a root, digitar no comando SU. Então SU, aperta Enter, estamos aqui com o root. E agora vamos testar os comandos, testar primeiro o ADB. A gente está aqui, ADB, aperta Enter. Você pode ver que o ADB foi reconhecido. A gente pode usar também o Fastboot. Fastboot e apertar Enter. Também é reconhecido normal, parece que ele usei no command, mas o binário foi encontrado. Então a gente pode estar utilizando o ADB e o Fastboot. Agora vamos testar isso aqui na prática. Eu peguei outro dispositivo Android. Esse aparelho já está com a depuração USB ativada. Parece que a depuração USB ativada. E partiu tentar executar alguns comandos utilizando um cabo OTG. Eu vou estar plugando uma ponta no cabo no dispositivo que está com o ADB e o Fastboot instalado. Vou plugar ele no cabo USB. Só preciso procurar aqui o cabo. Aqui que eu sei conectar. E vamos plugar a ponta do cabo no outro dispositivo. Aqui está a ponta do cabo. Vou plugar no outro aparelho. E plugadinho. Agora vamos tentar executar um comando do ADB. Vamos executar, sei lá, o ADB device para ver se detecta o aparelho. ADB devices. E enter. Já aparece o meu dispositivo aqui. Aqui na barra de status também aparece que a depuração USB está conectada no outro aparelho. Então deu certo. A gente pode executar comandos do ADB no outro dispositivo. A gente pode executar, por exemplo, o ADB shell. E apertar enter. Aí, podemos executar comandos no shell local do outro dispositivo Android. via cabo OTG, graças ao ADB, o Fastboot, graças a esse moto do Magisk. E para estar testando o Fastboot, eu peguei outro dispositivo Android. Esse aqui é um Poco F1. E partiu restaurar a ROM Stock dele, utilizando o Fastboot no outro aparelho. Eu já baixei a ROM Stock desse Poco F1. Deixa eu abrir aqui esse Archiver para extrair o arquivo. Eu baixei aqui esse ROM Fastboot mais atual do meu Poco F1. Não extrai, vou testar nela agora. Extrai ela aqui para a memória interna. E extraído aqui no meu aparelho. Aparece esse Barillion Global, que é a ROM desse meu aparelho. E partiu fazer a restauração. Primeiro, eu vou estar plugando os cabos. Se não, plugar o cabo OTG aqui no dispositivo que tem um ADB. E plugar a outra ponta do cabo no outro aparelho. Antes tem que entrar no Moto Fastboot para fazer a restauração. Então, entrar aqui no Moto Fastboot. Entrou já. Vou plugar o cabo USB. Plugadinho. E partiu fazer a restauração. Para restaurar a ROM Stock de Xiaomi, é bem simples. Primeiro, a gente tem que ir na pasta onde está a ROM original. A pasta na memória interna. Então, eu vou dar CD barra ESD Card, que é o caminho da memória interna. Estamos aqui na memória interna. Agora, a pasta que ele criou é uma tal de BRI em alguma coisa. Então, eu vou adicionar CD, BRI e apertar essas flechinhas aqui, que seria a tecla Tab. E apertar Enter. Já estamos nos arquivos da ROM original. Vou adicionar aqui LS para mostrar os arquivos. E eu vou executar esse shell script, esse flash ao, para restaurar a ROM original. Para executar ele, é só aditar sh flash underline ao ponto sh e apertar Enter. A ROM original já está sendo restaurada e é só esperar. E a restauração da ROM original foi concluída com sucesso. Aprece aqui vários finish edge. A gente já tem acesso àquele link de comando de novo. Então, a restauração foi concluída e o dispositivo está sendo inicializado. Vamos ver se religa certinho, só para a gente não ter dúvidas. E, pessoal, como dá para vocês verem, a restauração foi um sucesso. A gente pode aqui fazer a configuração inicial, mas deu certo. A gente conseguiu re-extra-ROM aqui no dispositivo da Xiaomi, utilizando o Fastboot via cabo ATG, graças a esse módulo. E, pessoal, como vocês viram, é um módulo maneirão. Vai quebrar o galho do pessoal que não tem um PC. Eu já gravei vídeo sobre esse módulo aqui no passado no canal. Acho que deve ser um vídeo de uns três anos atrás. Eu resolvi gravar ele de novo, porque é um módulo que muita gente não conhece. Mas, se você não conhecia, cara, um módulo surpreendente. E é isso. Coloca nos comentários o que vocês acharam. Deixem o like no vídeo. E se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos maneirão de Android. Então é isso aqui para não perder. E é isso. Bye, bye.